Ampliar o PS Central é uma das metas do Itapevida, programa que está revolucionando a saúde de Itapevi. O atual prédio necessita de melhorias, afinal, 28 mil pacientes são atendidos aqui mensalmente. A ampliação é um passo importante dado pela Prefeitura. A empresa já foi contratada e as obras começaram neste mês. O investimento será para a construção de novos leitos na enfermaria. Essas melhorias unem-se a oito ambulâncias já entregas. Mais o fornecimento de refeições para pacientes e acompanhantes. O PS Central também será reformado. O governo federal autorizou uma verba de 3 milhões e 200 mil reais. E estamos no aguardo da liberação. Todos esses esforços são fundamentais para oferecer um serviço mais digno e humano. Afinal, a gente não para de trabalhar por você. A gente não para! A gente não para!